Olá pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo dica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é super fácil fazer esses vasinhos com as flores para decorar a nossa casinha das nossas bonecas bar. São super fáceis de fazer, tem vários tipos. E olha só a minha blusa, tem um monte de flores combinando com o assunto do nosso vídeo, não é? Bom, aqui eu estou utilizando tampinhas para fazer os vasinhos. Olha que legal. Aqui eu tenho este vasinho aqui, olha, que o vasinho é feito com aquela tampinha do creme dental, este aqui tampinha de remédio, de cola em bastão, olha. Esse aqui maior também, daquela escola em bastão grande. Este aqui era um brinquedo meu, esse potinho, super legal. E aqui também tem essa jarrinha aqui de vidro. Você pode usar qualquer tampinha, qualquer medo. Antes de começar a ensinar com mais detalhes, quero mandar um beijo muito especial para a Miria de Oliveira, para a Amanda de Souza da Silva e para a Nicole Souza Gonçalves. Um beijo, lindas! Bom, vamos começar a aprender a fazer esses jarrinhos, não é? Bom, eu vou pegar uma tampinha, qualquer aí que eu tiver em casa, como eu já expliquei vários outros jeitos aqui para vocês. A minha, no caso, vai ser de remédio. Eu vou estar precisando de cola. A minha cola seria de silicone líquida, mas você pode usar outros tipos de cola, ok? Tesoura e EVA. O primeiro passo é, eu vou pegar o EVA marrom e a minha tampinha. Aí eu vou colocar a minha tampinha assim, ó, virada para baixo. E vou marcar assim, ó. E cortar esta bolinha para ser a areia ou a terra que fica junto com a flor, ok? Agora eu vou cortar. Agora, que eu já cortei a minha bolinha. Agora, eu também já fiz as minhas florzinhas, olha. Como eu fiz nesta aqui, ó. Nessas outras. Olha que bonitinhas que ficaram. Se você não quiser fazer florzinhas, também pode fazer essas folhas como eu fiz. Olha, essas folhas grandes, como se fosse um coqueirinho. Também fica super legal. Para pôr na sala da Barbie. Aí eu fiz com a cor que eu quis, que foi vermelho. Vocês podem fazer da cor que você quiser, no formato que você souber e quiser. Eu só cortei uma tirinha de EVA verde. Cortei uma florzinha e um miolinho amarelo. Colei tudo. E eu já fiz as minhas três florzinhas. Agora, nós vamos montar. Para isso, eu peguei um pedaço de papel mesmo. Velho, comum. Aí nós vamos enfiar aqui um pedaço. Aqui dentro, ó. Amassar bem. Assim. Assim, desse jeito. Ficar assim. Aí, além de pesar, que isso faz ficar pesadinho, o vasinho da nossa flor, isso ajuda também a colar as florzinhas e fica muito legal. Aí agora, nós vamos colar. Nós vamos pegar a bolinha que nós fizemos. Vamos enfiar aqui, ó. Em um furinho aqui no meio, todas as nossas florzinhas. Vamos lá. Enfiar esta. Enfiando. Então, pessoal. Eu já posicionei as minhas florzinhas, ó. Já coloquei elas aqui dentro do buraquinho. Eu também passei cola aqui no papel. Então, viu como o papel é super importante para ajudar na colagem? Aí agora, eu vou colar aqui, ó. Ajustando assim. E prontinho. O seu vasinho de flor já está pronto. Se você não quiser fazer florzinhas, você também pode fazer essas folhas grandes, como se fosse um arranjo. Folhinhas nas suas flores. Olha como eu fiz nessa aqui. E se você quiser, você pode pintar a sua tampinha, que dá um efeito super legal no seu vasinho. Agora, quero mandar um beijo para... Leandra Azevedo, Rebeca Lima, e para a Débora, do canal Dia Legal. Um beijão, lindas! E se você também quiser fazer de um outro jeito que fica super legal, você pode pegar aquelas florzinhas artificiais, que encontram em qualquer loja de artesanato, de 1,99. E olha que bonitinhas! Se a sua mamãe também tiver algum vasinho aí com essas florzinhas, você pede algumas e pode colocar assim nessas jarrinhas de vidro, se você achar. Também pode fazer esses vasinhos que eu ensinei a fazer. Então você pode colocar em cima da mesa da Barbie e decorar a sua casinha e ela ficar bem linda. Então pessoal, por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de clicar no seu like, isso ajuda o canal a crescer. E eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando e curtindo os meus vídeos. Vamos bater o recorte de 10 mil likes nesse vídeo? Que tal? Um beijão gigantesco para todo mundo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, até o próximo vídeo!